Após um vídeo gravado pelo senador por Minas Gerais, Cleitinho Azevedo, repercutir nas redes sociais, a Copasa emitiu uma nota e esclareceu sobre um suposto descarte de esgoto na represa de Furnas, em Alfenas. A companhia negou que seja jogado efluentes não tratados no lago. Já a Associação Brasileira de Indústria de Hotéis lamentou a gravação do vídeo, que gerou alarmismo. Após o vídeo circular nas redes sociais dizendo que o esgoto estava sendo despejado na represa de Furnas, em Alfenas, a Copasa esclareceu que não há lançamento desse material no local. O que foi registrado é o chamado efluente já tratado, líquido dentro dos padrões seguidos pela companhia e que também segue as normas estabelecidas pela legislação ambiental, ainda segundo a Copasa. Em nota, a Associação Brasileira da Indústria de Hotéis repudiou as informações falsas que circularam nas redes sociais. A respeito da qualidade de água que abastece o lago de Furnas, a nota trouxe que as afirmações são inverídicas, sem qualquer embasamento técnico e científico, e causou alarmismo, gerando risco de graves prejuízos para as atividades turísticas, econômicas e culturais da região. A Movimento A Movimento